Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Quem fala aqui é Lobo Game e hoje a gente vai completar o desafio do Novo Mundo e o desafio é o seguinte, carrega um jogador atordoado por 10 metros. O que você vai fazer? Você vai atordoar ele, pode ser no modo dupla ou esquadrão e vai pegar ele. Como eu vou fazer aqui, esse cara já tá mostrando aqui, ele tá tentando quebrar a parede. Beleza, poderia ter pegado esse mano, só que aquele mano vai querer me atirar pra... Olha, ele meteu uma sniper. Então, vou logo derrubar ele, atordoar ele, porque é nele que eu vou fazer o desafio, te liga. E vou eliminar esse aqui que já tá quase sendo eliminado, né? Pra não ter problema e a galera vai só resgatar o card dele, se resgatarem. Então vamos correr atrás do cara aqui pra pegar ele. Ele deve estar detrás dessa moita aqui, ó. Pega a munição e agora pega ele e sai correndo que nem louco pelo mapa. Pra completar os 10 metros. Beleza, carrega ele agora. Agora sai correndo, cumpadi. Agora ele vai sair correndo rostido. Dá pra pular as muretas, os obstáculos. Pode também caminhar no meio do rio. Mas o certo é pegar o retão. Está correndo aqui, ele tá esperando aqui pra ser reanimado. Só que eu não vou reanimar. Vou tentar fazer o desafio com ele. E bora ver o que vai dar, rapaziada. Te liga aí, ó. E ele vai ser eliminado, tá ligado? Mas dá pra você trollar o cara também com uma rapaziada. Joga ele pra cima e treinar. Tira o alvo. Cada um. Se um acertar, é o vencedor. Beleza? E espero ter ajudado. Se inscreva no canal para ajudar. Deixa seu like se o conteúdo te ajudou. Tamo junto. Falou. E é nóis, rapaziada. Até a próxima, beleza? Fique com Deus. Fique com Deus.